A nossa cidade Itapecerica da Serra hoje completa 144 anos. É uma cidade que há muitos anos atrás quem morava aqui eram os índios e esse nome significa pedra lisa em Tupi-Guarani. Conta a lenda que dois índios caminhavam em uma enorme pedra localizada no centro da cidade quando um deles escorregou e disse Ita e o outro respondeu Pecerica. E então esse lugar ficou conhecido por Itapecerica da Serra. Essa pedra ainda podemos ver lá no centro da cidade. Hoje a nossa cidade possui muitas casas, comércios, temos parques, escolas e festas. E eu quero que vocês me contem o que tem perto da sua casa. Tchau.